A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tu já ouviu falar dessa ilha que fica na foz do rio Amazonas? Diz que é uma ilha que aparece só uma vez por ano. Diz que quando tu pisas lá, tuas energias se renovam. Eu saí com os amigos, mas eu não consigo lembrar de nada que aconteceu. Amor é narrativa. Invenção. Eva, o que que tu entende disso? Tá com medo, né? Desde quando tu conhece pra cá? Dona Lu! Dona Lu! Eva, como é que tu tens tanta certeza que ele tá pra ir? Não sei, Melina. Me falaram. Mas, tu tem ideia de onde começar a procurar? Se eu sou a mulher da tua vida, por que que a gente não volta agora? E vai criar a nossa filha. A menina cresceu, virou um morelão Agora eu ficava voando o ferro do perdão Achou que eu ia ficar me arrastando altas pés Não foi dessa vez que eu tô de boa Aqui no Pupilite! Comigo, comigo, comigo! E eu tô de boa Aqui no Pupilite! Oi! Oi! Leva a gente nessa ilha. Eu quero! Eu quero! Tudo que eu mais quero!